Vídeo de hoje, probabilidade da união. Se você precisa aprender esse conteúdo, fica comigo, que essa aula é pra você. Fala pessoal, professor Bruno aqui. Vocês estão no canal Fique Tranquilo e no vídeo de hoje nós vamos estudar probabilidade. Se você não for inscrito no canal e tiver interesse em mais aulas como essa, inscreva-se no canal, porque assim você fica por dentro das próximas aulas. Então sem enrolação, vamos dar início ao vídeo de hoje. Bem pessoal, essa é a nossa sexta aula de probabilidade, e nessa aula a gente vai falar de probabilidade da união. A gente vai recordar um pouquinho de conjuntos, tá? Eu já fiz o desenho aqui pra nós. O retângulo representa o conjunto universo, que vai ser o nosso espaço amostral daqui a pouco. E eu fiz um conjunto A e um conjunto B. Primeira coisa que você tem que se ligar. Quais regiões vão representar a união? Quando a gente fala em união, a gente está interessado nos elementos do primeiro conjunto e nos elementos do segundo conjunto. Então perceba, quando eu quero a união, eu quero fazer a reunião dos elementos dos dois conjuntos. E aí, um elemento que pertence à união, ou ele pertence ao A ou ele pertence ao B. Então, já se liga no conectivo da união. O conectivo que representa a união é o O, tá? E você também precisa se ligar no símbolo da união. O símbolo que representa a união é o U, tá? Aí vocês já sabem, lá na análise combinatória, a gente já trabalhou isso. Sempre que dá a ideia de O, o que a gente deve fazer? A gente deve somar. Aqui vai ser assim também, tá? Então, entenda. Quando eu quero fazer a união do conjunto A com o conjunto B, eu vou somar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B. Porém, quando a gente faz essa soma, percebam que a interseção é contabilizada duas vezes, caso ela exista. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descontar a interseção para que ela não fique contabilizada duas vezes. Então, vai funcionar assim, ó. Essa ideia que a gente traz lá de conjuntos, nós vamos dividir os dois membros pelo número de elementos do espaço amostral. O que vocês lembram lá das nossas primeiras aulas? Que probabilidade é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Então, todos esses termos aqui, ó, vão ser divididos por esse. Aí, a gente pode transformar em probabilidade. Então, no primeiro membro, vai ficar a probabilidade da união do A com B. Lembra que o símbolozinho da união é o U e o conectivo é o O. Quando é O, o que a gente faz? A gente soma, né? Então, fica a soma da probabilidade do A com a probabilidade do B. Porém, caso a interseção exista, você tem que subtrair a interseção. Pode acontecer de não ter interseção. Se não tiver interseção, se essa interseção for vazia, os eventos são mutuamente exclusivos. E aí, essa probabilidade aqui vai dar zero. Aí, basta você somar a probabilidade do A com a probabilidade do B. Bem, pessoal, então é bem tranquilo. Sempre que na questão você for calcular a probabilidade e tiver o conectivo O, você vai lembrar que você deve somar as probabilidades. Porém, se tiver interseção entre os conjuntos, você subtrai a interseção. Então, eu vou te mostrar dois exemplos. Vamos lá. Exemplo 1. Em uma escola com 80 alunos, 38 gostam de matemática, 26 gostam de química e 14 gostam das duas disciplinas. Escolhendo-se um aluno ao acaso, qual a probabilidade de ele gostar de matemática ou de química? Apareceu o O. O que você lembrou? Vai ter que somar as probabilidades. Aí, eu vou fazer esse primeiro exemplo de dois modos, tá? Eu fiz aqui um diagrama representando a matemática, um diagrama representando a química. Como é que a gente preenche esses diagramas? É sempre do meio para fora. A gente tem que começar a preencher da interseção. Os que gostam de matemática e química. Quantos gostam de matemática e química? 14. Então, você vem aqui e preenche com 14. Beleza, agora você pode ir para essas outras regiões. Aí, você tem que lembrar o seguinte. Vamos, por exemplo, preencher a matemática. Matemática tem que dar 38. Só que dentro da matemática já tem 14. Falta quanto para enterar 38? Para enterar 38, falta 24. Então, você vem aqui e preenche com 24. Então, não se esqueça. Para preencher diagramas de conjuntos, são duas ideias. A primeira é que você sempre começa do meio para fora. E a segunda é que você vem subtraindo o valor que já tinha dentro de cada bolinha. Por exemplo, na bolinha da química já tem 14. E química tem que dar 26. Se já tem 14, quanto vai ser a região que está faltando aqui? Para enterar 26, faltam 12. Está lá. E aí, se você somar aqui, 12 com 14, 26 com 24, dá 50, né? Se tem que dar 80, é porque tem 30 aqui de fora. Bacana? Aí, o que é a união? O ou é a união, né? A união é você somar os elementos aqui dos dois conjuntos, né? Essas regiões aqui, ó. Esse é o seu evento. Então, como é que vai ficar? Vai ficar... Se você somar aqui, ó, dá 50, né? Vai ficar 50 sobre o todo, que é 80. Aí, você pode cancelar um zero. Fica 5 oitavos. Então, perceba que nesse primeiro modo, eu fiz os diagramas de conjuntos, tá? Observei qual era o valor da união quando eu reuni os elementos dos dois conjuntos e eu coloquei sobre o todo. Mas, a gente não tem necessidade de ficar fazendo o diagrama de conjuntos. A gente pode usar a ideia que nós discutimos anteriormente. A probabilidade de gostar de matemática ou de química vai ser a probabilidade de gostar de matemática mais a probabilidade de gostar de química. Você já sabe a ideia do ou é soma. Porém, se tem interseção, você tem que descontar a interseção, que seria a probabilidade de gostar de matemática e química. Qual que vai ser a probabilidade da matemática? Vai ser o número de alunos que gostam de matemática, que é 38, sobre o total de alunos, que é 80. Qual que é a probabilidade da química? Vai ser o número de alunos que gostam de química, sobre o total, 26 sobre 80. E a probabilidade dos que gostam de matemática e química vai ser 14 sobre 80. Como o denominador é o mesmo, você pode repetir ele e fazer a conta nos numeradores. 38 com 26 menos 14 dá 50. Então, deu 50 sobre 80, você simplifica 5 oitavos. Então, perceba que é bem tranquilo, bem fácil. Mais um exemplo, questão 2. No lançamento de um dado, qual é a probabilidade de que o número obtido na face superior seja múltiplo de 2 ou múltiplo de 3? Então, o que a gente está querendo? A gente está querendo a probabilidade de ser múltiplo de 2 ou múltiplo de 3. Apareceu o ou. O que você lembrou? Soma. Você vai somar a probabilidade de ser múltiplo de 2 com a probabilidade de ser múltiplo de 3. Tá lá. Porém, você tem que pensar o seguinte. Tem interseção? Tem números que são múltiplos de 2 e de 3? Tem. Então, você tem que descontar ela. Tá lá. Aí, vamos lá. Probabilidade do número ser múltiplo de 2. A gente está trabalhando com um dado, né? No dado, a gente tem os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quem são os múltiplos de 2? São aqueles números que são divisíveis por 2. No caso, é o 2, o 4 e o 6. São 3. 3 de um total de 6 números. Agora, quantos são os múltiplos de 3? São aqueles que são divisíveis por 3. No caso, é o 3 e o 6 são 2. 2 em 6. E quantos são múltiplos de 2 e de 3 ao mesmo tempo? Vão ser aqueles que são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 3. No caso, é o 6, né? É um 1 em 6 números. Aí, você executa a continha. 3 com 2, 5 menos 1, 4. 4 sextos. Você pode simplificar por 2. Você vai encontrar 2 terços. Beleza, pessoal? Então, não se esqueça. Sempre que der a ideia de ou, você deve somar. Se tiver interseção, você subtrai ela. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, deixe para mim o like e se inscreva no canal, caso não seja inscrito. No mais, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!